É impressionante a vergonha que fizeram ele passar. Não tem povo. É um presidente sem povo. Aí quando nós fazemos algumas questões sobre o processo eleitoral, sobre 2022, aí vem a mão pesada de Alexandre de Moraes, amigo de Geraldo Alckmin. Ele vem nos cercear na nossa liberdade. É cadeia, é multa. Então, vou deixar registrado meus parabéns a todos os trabalhadores de São Paulo e do Brasil. Aos trabalhadores de verdade, não aqueles que foram ontem passar vergonha em Itaquera. Acredito que todos tenham visto aqui as imagens do fiasco que foi aquele evento em Itaquera. Uma festa dos trabalhadores sem trabalhadores. Uma festa do povo sem povo. Só a pelegada estava lá. Na verdade, deputado Paulo Mansur, nem a pelegada foi. Porque eu acredito que se somassem metade de todos os assessores aqui das bancadas de esquerda, teria mais gente, teria mais quórum ali em Itaquera do que realmente tinha. Só tinha bandeira ali. Talvez a pelegada nem compareceu para prestigiar Inácio da Silva. É impressionante. Ele não consegue mobilizar nem os vereadores da cidade de São Paulo, nem os deputados estaduais do estado de São Paulo, e nem a militância pelego sindical, que a CUT e as outras centrais sindicais têm. O próprio Inácio da Silva diz ali que faltou energia, faltou vontade da parte dos seus assessores em convidar a população para estar ali presente. É impressionante a vergonha que fizeram ele passar. Não tem povo. É um presidente sem povo. Aí, quando nós fazemos algumas questões sobre o processo eleitoral, sobre 2022, aí vem a mão pesada de Alexandre de Moraes, amigo de Geraldo Alckmin. Ele vem nos cercear na nossa liberdade. É cadeia, é multa. Mas, repito aqui, que essa vergonha que Inácio da Silva passou ontem em Itaquera era uma vergonha histórica. O presidente Bolsonaro, em uma semana, Paulo Chu, fez uma convocação para um ato em Copacabana, milhares de patriotas lá, vindo de todo o Brasil. Aí veio a Rede Globo, a pelegada da imprensa, né? A imprensa pelega, paga a soldo público, como aquele evento também foi pago com dinheiro público. Mais de R$ 200 mil na Petrobras, via Lei Rouanet, mas nem com recurso público eles conseguem lotar um ônibus cheio ali. Faltou o quê? Pão com mortadela ontem? Aí, para ficar pior, Inácio da Silva me vai e pede voto explícito para o invasor de propriedade privada em São Paulo, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, líder daquele movimento que invade propriedade urbana em São Paulo. É um movimento sócio-imobiliário, né? Estão invadindo casa aí a rodo aqui na cidade de São Paulo. Ele vai e diz, olha, quem votou em mim, vote no Boulos. Aí eu estou na dúvida se ele quer prejudicar a campanha de Boulos. Vocês sabem que Boulos está no PSOL, que é uma costela do Partido dos Trabalhadores. Para finalizar, presidente, o pessoal é uma costela do Partido dos Trabalhadores. Estão juntos agora. O PT também. Outro fato histórico na história do PT é que não teremos candidato do Partido dos Trabalhadores nessa eleição. Então, talvez Lula quisesse deixar ali Boulos inelegível. De repente, para lançar o deputado Reis aqui, candidato à Prefeitura de São Paulo, talvez, companheiro, talvez a ideia fosse essa, deixar Boulos inelegível para que o PT pudesse aí sim colocar o seu time em campo. Porque ontem, na festa do povo, o que faltou foi povo. Ontem, na festa do trabalhador, o que faltou foi trabalhador. Mas sobrou muito pelego e sobrou muito recurso público para fazer militância política partidária. Olha, se o amigo de Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, que se acha acima de Deus, que se acha acima do bem e do mal, tiver o mesmo entendimento que ele teve com o presidente Bolsonaro, no mínimo, Boulos vai ficar inelegível de 8 a 12 anos. Então, presidente, retorna aqui a essa tribuna no momento oportuno para repercutir um pouco mais disso e de outras ações aqui no Estado de São Paulo, mas fica registrado aqui dessa tribuna a vergonha, o fiasco que a esquerda no Estado de São Paulo passou aqui ontem, na festa do trabalhador, sem trabalhador do partido, também de ninguém que trabalha. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.